Você sabia que do ano de 2019 pra trás, não havia um único quilômetro duplicado lá na BR-116? Pois é, pessoal, depois do governo Jair Bolsonaro, até hoje, a BR-116 já recebeu 135 quilômetros duplicados. E também você vai conhecer como é feito os testes de rolamento de um pavimento recém-construído, pessoal. A BR-116 passou pelo programa chamado Medina, que é o método de dimensionamento nacional do pavimento. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já se inscreva neste canal, pessoal, pra você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta aí e compartilhe, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. Deixa também aqui nos comentários de qual cidade e estado você me assiste, beleza? Bom, vamos então pra nossa primeira atualização. O DENIT liberou mais 23 quilômetros de duplicação lá na BR-116 no Rio Grande do Sul. Porém, antes de mostrar a liberação da duplicação, pessoal, eu quero mostrar pra vocês como é feito os testes de rolamento do pavimento. Lá na BR-116, a diretoria do DENIT, pessoal, eles foram até a BR-116 para fazer esse teste, utilizando o programa chamado Medina, né, pessoal, que é o método de dimensionamento nacional do pavimento. Veja só que legal como é feito. A visita técnica da diretoria do DENIT aos empreendimentos em execução no Rio Grande do Sul também acompanhou o trabalho de calibração do programa Medina, vendo em loco simulações realizadas na BR-116, no trecho construído pelo Exército Brasileiro. Ao longo de 12 dias, mais de 140 mil rotações com eixo que simula uma carga de 6,5 toneladas passaram pelo trecho experimental, com 280 mil passagens do equipamento de teste neste trecho que está ainda em primeira camada de pavimento. Esses números representam cerca de um ano de tráfego existente nesse segmento da via, simulando inclusive períodos chuvosos e de maior incidência de calor no pavimento. Tudo isso sendo controlado e registrado eletronicamente para a calibração de um novo método de implantação pelo DENIT. Com o aumento no volume de tráfego no país, aliado às mudanças nas características dos veículos, como o maior número de eixos, volume de carga transportada e pressão de pneus utilizada nos caminhões, tornaram-se necessárias algumas atualizações na forma como dimensionamos os pavimentos. Por isso, o DENIT iniciou a adoção de procedimentos para a transição do método vigente para o Método de Dimensionamento Nacional, MEDINA. A sigla, escrita com as letras iniciais que definem o seu significado, foi também escolhida para homenagear o professor Jacques de MEDINA, grande precursor da mecânica dos pavimentos no Brasil. O MEDINA foi originado em 2014, por meio do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do DENIT e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa metodologia tem como objetivo aumentar a confiabilidade nos projetos dos pavimentos e reduzir os custos de manutenção. Além disso, representa um avanço tecnológico em relação ao método atual, que é baseado no tráfego e na capacidade de suporte do solo, analisando a deformação do subleito. O MEDINA observa as tensões e deslocamentos de todo o pavimento, avaliando o dano nas diferentes camadas da estrutura, como, por exemplo, o trincamento no revestimento. O método realiza uma análise dinâmica, com impactos em sequência ao longo do pavimento, simulando melhor o que acontece na realidade. Também considera os fatores relacionados à temperatura da região. A nova metodologia está alinhada com os avanços em diversos países. E aí, sabia que era desse jeito que fazia os testes de pavimento? Legal, né pessoal? Bom, agora vamos lá para o novo contorno de pelotas que, graças a Deus, foi finalizada. Duplicados a BR-116 e também a BR-392. As obras do contorno de pelotas foram totalmente concluídas. O DENIT entregou, na sexta-feira, dia 8, as obras de duplicação no segmento de 23 quilômetros. O trecho que contemplou a BR-116 e também a BR-392, localizados na região sul do Rio Grande do Sul. O contorno de pelotas é o principal caminho para o escoamento de grãos e de cargas da região, além de uma importante ligação ao porto do Rio Grande e à capital do estado. A BR-116 e a BR-116 e a BR-116 e a BR-116 e a BR-116. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você não está inscrito, já se inscreva, curta, comenta aí e compartilhe, pessoal. Que ajuda muito os nossos vídeos. E aqui no cantinho é a nossa chave Pix para você ser um patrocinador do nosso trabalho, beleza? E os nossos novos amigos do canal. Reinaldo Durval, Benivaldo Ribeiro, Adimael, Joel Gonçalves, Lucas, José Mandu, Josemar, Canal JP e AS Júnior. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, o Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri